Não, isso tem que ficar pra mais tarde no Tambaú da Gente Noite. Olha, eu tava observando aqui essa entrada ao vivo de Everton e João Pessoa é bipolar, né? Todo mundo ouve isso e é verdade. Ainda agora tava chovendo muito na nossa capital e agora a gente viu na entrada ao vivo do Everton que já tá o maior sol. Olha, não é de hoje que os paraibanos brilham na telinha do SBT. Através da nossa produção aqui da TV Tambaú, temos muitos exemplos de pessoas que se destacaram e apresentaram os talentos em rede nacional. Sem falar no dia histórico em que o programa Domingo Legal com o Google Liberato foi transmitido ao vivo, direto das areias da Praia de Tambaú. Estamos transmitindo a partir desse momento para todo o Brasil o nosso programa Domingo Legal de Natal. Diretamente aqui, João Pessoa, na Paraíba, onde mais de meio milhão de pessoas nos assistem ao vivo. Obrigado, Paraíba! Quando era 1999, um mar de gente na praia de Tambaú. Gugu Liberato comandou um programa especial de fim de ano direto da capital paraibana. No palco, grandes atrações da época com uma banda cara a metade. Um momento marcante foi quando o padre Marcelo Rossi foi acompanhado pela multidão. E a noite, a festa ficou ainda mais bonita. Fat Family entrou no palco do Domingo Legal cantando Noite Feliz. E agora vamos falar sobre um superfã do SBT, o paraibano Jailson de Bananeiras, no Brejo do Estado. Ele foi descoberto em 2010 pelas equipes da TV Tambaú. Resultado, foi parar em São Paulo, no programa Domingo Legal com Celso Portioli. É um sonho estar aqui no SBT nesse momento, Jailson? O meu maior sonho da minha vida é estar aqui. 11 anos depois, encontramos Jailson e hoje ele mora em São Paulo e fala sobre a alegria e a gratidão pelos momentos inesquecíveis que viveu por conta da TV Tambaú. E até hoje, o pessoal, às vezes, algumas pessoas me conhecem na rua. Quando eu falo Ave Maria, Ave Maria, o pessoal me conhece e fala, ah, você é aquele superfã do SBT. Isso me deixa muito feliz. A TV Tambaú, ela diverte, informa e realiza sonhos como realizou o meu. Em julho de 2019, eu tive a honra de contar a história da dona boneca. Uma mulher que não sabe ler, mas que viu na educação a única forma de transformar o lugar em que vive. E essa linda história foi parar no programa da Eliana. Lá, ela virou a tia boneca, ganhou prêmios e conseguiu mudar ainda mais a realidade em que vivia com as crianças. Eu estou feliz demais. Porque assim, ó, a gente não é Deus, mas a gente faz coisas boas para a comunidade da gente. A gente sempre vence. Vamos mudar esse Brasil. Esse Brasil não merece ser mudado. E em outubro do ano passado, descobrimos também a história de Thalia Santos, uma frentista que sonhava em ser cantora. E ela saiu dos estúdios do programa Com Você, com a Fernandinha Albuquerque, direto para o programa da Eliana. Thalia viveu seu dia de sorte no palco e fez bonito. Viu com direito a música de autoria própria, figurino, cenário e bailarinos. Como é bom revelar talentos, histórias inspiradoras, realizar sonhos. Paraibanos brilhando na telinha da TV Tambaú SBT. É de arrepiar. E também nós temos uma história muito forte de prestação de serviços, né, Sônia Gomes?